Junto ao arco de bandeira O imortal Velha taberna Nesta Lisboa moderna É da Páscoa mil de perna Que manda e da tradição Velha tendinhas Do tempo da pinguinha Dois prontos da gemina Da poeta e do pão Noutros tempos Os famistas Tinham os sabrosas fortes Ao soror ao cantar E os feraldos De um artista Sejam para olhar as sorcas Ouvir o formado E cantar Como é que é? Velha taberna Nesta Lisboa moderna É da Páscoa mil de perna Que manda e da tradição Velha tendinhas Do tempo da pinguinha Dois prontos da gemina Da poeta e do pão Vocês! Velha tendinhas É tempo da pinguinha Dois prontos da gemina Da poeta e do pão Obrigada! Obrigada!